Sim, vai ser possível você trocar de roupa dentro das partidas, meu parceiro, olha que insano que vai ser essa opção que tá chegando junto aí, né, com a roupa evolutiva do Redenção 4.0. Infelizmente, você tem que ter a roupa pra poder usar esse emote, pode ver que toda transformação envolve sim a roupa evolutiva, mas uma coisa que eu achei legal é que aparentemente você pode usar isso em qualquer roupa evolutiva. Não tenho certeza, mas aparentemente sim, tem que esperar chegar no jogo pra poder ver e explorar tudo certinho, porque isso aí são vazamentos, mano. E uma coisa legal também é que você vai ter que estabelecer as roupas antes, então, sabe naquela opção que você troca de roupa rapidinho lá no lobby? É lá que você vai colocar, no caso, a roupa evolutiva e uma outra roupa qualquer pra você tá usando. Eu fico imaginando o legal que vai ser, mano, você colocar uma roupa de boot e depois simplesmente trocar por uma roupa insana, uma roupa evolutiva ou uma skin que você usa. Vai ser muito legal, mano, eu acho que vai ser muito maneiro. Então, comenta aí já o que você achou dessa opção aí de trocar de roupa, deixa seu like, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo e ativa o sininho, hein, beleza? Tamo junto, meu amigo, e grande abraço! Tchau, tchau!